Como é que chega, como é que atinge esse equilíbrio entre segurança e conversão de vendas? Para que as áreas de segurança não são prevenção a vendas, como o Volpini colocou. Como é que se atinge, se busca esse equilíbrio? Se a gente falar a nível de comércio, a Decolar teve que passar por um processo estrutural bem difícil, porque a gente tem a venda e a gente tem a prevenção a fraude, eles nunca se conversam. E era uma luta no começo, desde 2015, quando houve aquele bom de fraude dentro do mercado brasileiro, a gente teve que reeducar a empresa e ver, como se diz, a importância de investir em prevenção a fraude, principalmente em ferramentas, tratar de montar uma estrutura que seja viável. Então, hoje, por exemplo, a Decolar, ela trabalha na estrutura, a gerência é a gerência de meios de pagamento e fraude, e elas estão juntas. E dentro dessa área, a gente tem a nossa própria área de TI, né, que ela faz todos os desenvolvimentos que são intermediários entre meios de pagamento e fraude, então eles se conversam. Para o 3DS, é muito essencial que a nossa área técnica de prevenção a fraude e a área de meios de pagamento, elas estejam muito bem alinhadas, por isso eu dizia que a nossa estratégia de 3DS entra para ajudar a prevenção a fraude. Então, elas estão conversando, elas precisam se conversar, porque se eles não têm essa intermediação entre eles, em algum momento uma parte vai falhar e aí é onde a gente vai ter perdas, né, perdas de vendas, perdas de erros processuais, custos, então a gente evitou justamente isso desde os inícios do projeto. E o Ricardo, um complemento aos colegas aqui, assim, 3DS não é bala de prata, a gente tem aqui uma parceria de 3DS e tokenização, e cada um tem o seu grau de aplicabilidade e o seu momento, então é uma estratégia complicada, não é simples, vai depender de cadeia, de indústria, de MCC, de muita análise por parte dos players todos, né, então é interessante porque, assim, nós temos um canal que precisa crescer, né, ele tem todo o apelo para crescer, a própria crise agora do Covid, ela mostra que pessoas que não compravam antes nesse canal passam a comprar e vão ficar aí comprando, então é uma oportunidade para a indústria, porque a gente está ampliando a pizza desse canal, mas a gente tem que robustecer não só a questão de prevenção, mas uma experiência positiva para o portador final, para o usuário, né, nesse sentido, quando você fala, quando é que eu utilizo um protocolo de tokenização, quando é que eu utilizo o 3DS e, sobre tudo isso, como é que eu faço a estratégia da prevenção do lado do emissor, do lado do comércio e de análise em geral, isso é um grande desafio que a gente não experimentou no passado, é uma coisa nova, de certa forma, trabalhar coordenado com tudo isso, então é um bom desafio e ainda bem que a gente tem esse exercício como indústria, né, de grupo para poder fazer esse processo melhor se acomodar. Só contribuí um aqui, Ricardo e time, eu acho que a Ortega foi muito feliz nas falas deles, o que nós temos cada vez mais forte agora, e a gente vê isso acontecendo na indústria, principalmente, é o papel de uma pessoa que se chama consumidor, e a decisão de qual solução utilizar é a que for melhor no ponto de vista de conveniência, de segurança, de benefício. Então, isso nos força, como indústria, a criar cada vez mais soluções voltadas para o consumidor. A gente está vivendo o momento que a gente chama de consumer-centric. Ou a gente coloca este senhor consumidor no centro das atenções para criar soluções pensando nele, pensando em como entregar a melhor solução para ele, ou qualquer outra solução onde ele não está sendo considerado no centro, ela, infelizmente, é uma solução que pode estar fadada ao insucesso. Eu, particularmente, na minha visão de emissor e olhando para dentro do banco, acho que a grande diferença aqui é ter empatia. Empatia não é algo simples e trivial, né? E aqui eu estou dizendo a empatia, a minha empatia com o cliente, como o Alessandro colocou aqui, acho que é fundamental, né? Se o cliente não for o centro da estratégia, ele é a razão da empresa, né? Muito fácil resolver o problema da fraude, você nega tudo, vai ter fraude zero, mas você tem uma empresa cada vez menor, né? Mas essa empatia passa pelas áreas de prevenção entenderem também as questões vinculadas a negócio, clientes, aos estabelecimentos, ou seja, tem uma visão cada vez mais ampliada. Porque, de novo, soluções simples não necessariamente resolvem problemas complexos, né? E a fraude, ela é um problema complexo. Então, pelo histórico, pelo aprendizado, quanto mais empatia e mais transparência em relação às informações e a estratégia que você está adotando, é mais fácil que você consiga angariar as pessoas em volta dessa estratégia e todos aqui consigam dar certo. Então, hoje, discutir com as áreas de negócio em relação à fraude e qual o melhor caminho a ser adotado é muito mais simples. Porque também, na hora que você oferece as informações, é mais fácil para que ela também tenha empatia em relação aos riscos de segurança. A fraude é algo que está no mercado, né? Todo mundo abre o jornal, vê a TV todos os dias, se depara com alguma situação que mostra quão intrínseco isso é na sociedade. Culturalmente, é muito difícil para nós combater esse problema. E no Brasil, isso ainda é pior, porque nós somos um problema de responsabilização, né? As pessoas não são penalizadas. Isso piora ainda mais. Então, dado que as áreas e as pessoas, o cidadão em geral, já começam a perceber que isso é algo que nós temos que lutar, aqui a questão não é mais o o quê, mas sim o como. E alinhar os comos passa por isso que eu mencionei, que é a empatia e uma informação super transparente, seguindo de forma, um caminho de ida e volta entre todas as áreas e pessoas envolvidas. E leia aqui pessoas, tanto as pessoas jurídicas, como as empresas, bandeiras, etc., quanto também o cidadão em geral. Então, eu acho que prevenir, prevenir venda é fácil. Faz a diferença e constrói aqui algo vencedor, quem consegue resolver o problema, mas de forma construtiva. Ok. Alessandro, deixa eu explorar você um bocadinho aqui. Vou colocar duas perguntinhas para você sobre tokenização. Quais seriam os principais benefícios para credenciadores, comércios, gateways atuarem como token request? E você acredita que esteja claro para todo o ecossistema os benefícios que a tokenização oferece? Olha, Ricardo, eu vou só repassar os benefícios rápido. Eu até tinha respondido na parte deles na primeira pergunta. Eu acho que, sem sombra de dúvida, os principais benefícios, quando eu olho esse lado do ecossistema, os credenciadores, gateways de pagamento e comércio, é diminuir a exposição de risco deles pela não necessidade de manter uma credencial real ali que pode ser amplamente utilizada. A tokenização tem o que a gente chama de uso restrito. Então, se ela foi gerada para decolar, a decolar é o dono daquele token e ele tem um controle daquela informação. Não pode simplesmente sair da decolar e ser utilizado livremente por outros comércios, a não ser que tenha uma autorização da decolar. Então, eu tenho diminuição de exposição de risco. Eu tenho, consequentemente, como ela é uma informação mais segura, porque o banco emissor participou do processo como um todo. Então, eu tenho um incremento de índice de autorização. Isso a gente já consegue monitorar aqui no Brasil. E eu também tenho uma credencial de pagamento sempre atualizada do lado do comércio. Porque isso parte do banco no momento que ele faz a substituição do número do cartão do consumidor por algum motivo. Ele atualiza todo o ecossistema de tokenização com aquela nova credencial de pagamento. Agora, indo para a segunda parte da sua pergunta. Educacional. Sempre há espaço para o educacional. Esse é, inclusive, um dos temas que a gente trata bastante dentro dos comitês e dos grupos de trabalho da ABEX. Porque é um tema novo. Como o Ortega comentou, alguns poucos anos atrás, começamos a jornada da trilha para o chip. e depois no mundo online do 3DS1, agora 3DS2. Nós temos contáclas e aí vem tokenização. São temas que, tecnicamente, que tem uma complexidade técnica e a gente tem que, como indústria, cada vez mais abstrair a complexidade técnica e entregar uma mensagem simples para o consumidor. Então, sempre, eu acho que há espaço para o movimento sempre de indústria como um todo, seja o emissor que tem um contato direto com o consumidor final, o comércio que está ali também no front com o consumidor final, e nós como bandeiras e os credenciadores também, nas suas relações, de sempre fomentar uma comunicação mais simples para todo o ecossistema. E aí, com isso, a gente conseguir fazer o uso amplo da tokenização. O consumidor ter a informação do que é a tokenização, ele não precisa entender o detalhe técnico, mas sim saber que aquilo está acontecendo. Da mesma forma que a hora que ele insere o cartão dentro de um pay, ele não soube o que aconteceu por detrás das cortinas, no back-end técnico, mas ele conseguiu ver materializado o card art dele dentro do telefone e fazer o uso dessa informação. Então, eu acho que, sim, nós como indústria precisamos fomentar cada vez mais essa parte de comunicação e o educacional. Vamos fazer uma pergunta agora, mas mudando um bocadinho a ordem. Quem sabe, Volpini, vou tentar, você e o Carlos, começando por vocês, qual a expectativa do emissor com relação ao comércio? E vice-versa, na operacionalização do 3DS 2. Eu até toquei um pouco nesse aspecto, mas acho que eu vou reforçar aqui. E o Carlos, acho que tocou bem no ponto. Como eu atribuo ao 3DS, que ele não é a bala de prata aqui, a nossa expectativa, enquanto emissores, é que os cuidados dos estabelecimentos permaneçam em relação à originação das transações, no momento da venda. Porque quanto mais transação ruim for submetida, ou seja, se os cuidados não existirem desde a partida, o que vai acontecer é que os emissores vão acabar. em duas alternativas bem básicas. Ou desafiar muito mais os clientes, e ao desafiar mais clientes, isso pode gerar uma perda de venda, um arrependimento de venda no momento, ou, eventualmente, negar mesmo as transações por ter um excesso de risco naquele estabelecimento. ainda que o 3DS esteja operando e traga benefícios e melhora no processo de autorização. Então, eu entendo que a vigilância também do processo de prevenção à fraude por parte do estabelecimento, pelo menos na minha expectativa, ela deveria ser mantida. Óbvio, você vai ter um impacto muito menor, porque você vai ter um outro layer de proteção importante. Então, isso cai, reduz bastante o impacto operacional e reduz também a necessidade de investimento massivo por parte do estabelecimento, mas é quase que impossível você desliga tudo e manda tudo pelo 3DS que o problema está resolvido. O que vai acontecer é que você pode gerar um impacto. E esse impacto é ruim, tanto pela ótica de faturamento quanto pela ótica de experiência do cliente. Então, essa é a minha grande expectativa aqui como emissora. E complementando aí do Adriano, na verdade, a expectativa do comércio em si do 3DS é seguir mantendo esse relacionamento que a gente está construindo com a BEX e depois capaz de terminar o projeto, a gente seguir com os mesmos contatos, a mesma disponibilidade que hoje os emissores, eles estão muito engajados no projeto que a gente visualiza e deixa muito claro no comitê. Essa possibilidade de ter esse contato para um comércio, ela é muito favorável. Então, a gente nunca pode perder esse trabalho em equipe que a gente está tendo desde o emissor até a bandeira, até a adquirência, juntamente com o comércio. e se a gente ter todos esses pontos bem polidos e bem definidos, a gente consegue passar por qualquer desafio. Então, o comércio hoje, eu acho que a principal expectativa que tem é seguir ainda com esse com esse comunicado, não, com esse contato. Com relação. Então, isso. E sim, seguir melhorando, né? Por exemplo, pode acontecer que o emissor tenha seus controles, né? Como falou o Adriano, se eu vejo que ele está transicionando muito, esse comércio fica como algo de risco. Também criar alertas para os comércios, dizer, olha, vocês estão tendo tanto porcentagem de recusa, está acontecendo alguma coisa? Tipo, essa interação seria muito boa para ajustar todos esses problemas que podem surgir durante o processo de produção mesmo do 3S. Esses controles internos que tem os emissores são muito viáveis para a gente mesmo dentro de casa e ver o que está acontecendo, o que a gente está mandando, por que a gente está mandando assim? A gente está mandando todos os campos obrigatórios ou não? A gente pode mandar mais campos? Todos esses pontos que a gente consiga aperfeiçoar a ferramenta, eu acho que seria um ponto muito favorável para o futuro do projeto. Esse ambiente que nós geramos, né, para a implantação, por isso que eu acredito muito nele, acho que isso vai fazer a diferença, eu parto sempre do pressuposto que nada, não existe uma intenção para que as coisas sejam implementadas ou nasçam com problemas. Elas nascem com problemas porque é o que é, né? Toda implementação, processo novo, ele pode ser implementado, traz os seus desafios. Essa proximidade, a transparência, a capacidade de dialogar para ajustar de forma correta e transparente vai trazer benefício sempre. Então, tanto como o adquirente quanto o emissor, nós vemos que nós temos oportunidade, de fato, de ajudar o estabelecimento a enxergar o risco dele. Volta e meia, nós vemos algum estabelecimento que sofre um ataque de fraude, o ataque é muito grande, em tese a gente poderia até aprovar aquelas transações e muitas vezes nós entramos interferindo forte no primeiro momento para segurar a fraude e entramos em contato com o estabelecimento e digo, olha, talvez você tenha um problema aqui até você se ajustar, vamos administrar a autorização aqui para que você consiga melhorar o teu processo e depois a gente solta a autorização de novo. Então, acho que esse tipo de relação é o que constrói um e-commerce mais seguro para todo mundo. e quem sabe se todos vissem o processo como Carlos, a implementação ela seria mais rápida e mais efetiva. Eu não tenho dúvida que os emissores e adquirentes estão muito nessa linha de tornar o processo construtivo, e não meramente cada um faz o seu lado aqui e vamos ver o que dá. Tem algum comentário? Na realidade, a gente tem feito bastante progresso ao ponto do Carlos, do Volpini. Não é fácil, muitas vezes são muitos stakeholders, cada um puxando a corda para um lado e com todo o direito de puxar a corda como devemos fazer, mas eu acho que esse trabalho em conjunto é que faz a diferença bem colocado pelo Carlos e aí complementado pelo Volpini. Nós temos esse desafio de fato quando usar a tokenização, quando usar o 3DS, quando usar a Decision Manager de um lado do comércio, quando usar uma ferramenta de score do outro lado do emissor, quando monitorar corretamente a conversão, porque ao ponto do Alê Rabelo é assim, quem dá a cadência disso é o nosso emissor. Pode ser banal, chover no molhado, mas se a gente não se centrar com a perspectiva do consumidor, nós não vamos estar finalmente sabendo adotar qualquer decisão aí. E eu acho divertido do nosso grupo ali que a gente acaba tendo um quórum grande, né? Muitas vezes tem promessas de colegas nossos, não vou dizer o nome da indústria, que prometem leite, doce de leite lá de Mococa, pequenas dicas aí de pessoas que vivem lá em Mococa, mas também às vezes tem algumas colegas aí que prometeram cantar a música da Frozen na próxima edição, então é divertido, Enquanto isso a gente vai tentando fazer todas essas conversões aí, todas essas trocas de mensageria e de informações necessárias para fazer, de fato, o projeto andar, né? só queria dar esse sabor aí, não podia deixar de comentar do doce de leite de Mococa de certas pessoas aí. A gente já está caminhando para o final, não parece não, mas já estamos a uma hora e dez no webinar, quando o assunto é bom, ele flui e a gente não percebe. Então, eu vou fazer duas ou três perguntas e as pessoas vão falando e já vão, se quiser, já com seus comentários finais, explorar um bocadinho o Alessandro, como é que ele enxerga, como é que a Visa enxerga a tokenização por parte dos adquirentes, como é que o Carlos vê quais são as ameaças que ele enxerga potencialmente para o desenvolvimento desse projeto e, na parte do 3DS, como é que isso se concilia com a Lei Geral de Proteção de Dados, se tem algum sombreamento, algum atricho nesse sentido. E aí, a palavra está liberada para os senhores. Tá bom, eu vou puxar a fila aqui, Ricardo. Nós já temos, uma grata surpresa para a gente, nós já temos alguns adquirentes no Brasil completamente preparados para a tokenização, sejam para atuar como no papel do credenciador, onde ele recebe uma transação tokenizada de um comércio e ele envia essa transação para frente com todas as informações a qual a tokenização necessita e também adquirentes já preparados para atuar como um token requester, o token request como solicitante de token, que é aquele que envia o número do cartão para o token service provider, no caso, as bandeiras, e ele recebe um token de volta. Então, ainda temos espaço para melhorar cada vez mais, para ter mais e mais, adoraria falar que agora nós já temos todos os nossos adquirentes do Brasil atuando, não, mas já é um primeiro passo, nós já temos adquirentes atuando dessa forma, eles já conseguem começar a colher os frutos, os benefícios e indo na parte da estratégia da Visa é fomentar cada vez mais o uso da tokenização para todo o ecossistema, seja para o comércio, para o gateway de pagamento, para o credenciador e para o banco emissor, com melhores práticas, temos implementações bem maduras já ao redor do mundo, Estados Unidos e a Europa e Ásia Pacífico já com alguns highlights de uso da tokenização e a gente pode colher esses benefícios que a gente já tem benefícios aqui, mas podemos trazer as lições aprendidas de lá também, que eu acho que é super importante, com essas lições aprendidas, a gente evitar sejam problemas que aconteceram lá ou tirar mais vantagem ainda dentro do nosso ecossistema, sabemos das nossas jabuticabas, que não adianta pegar uma caixinha que foi implementada em algum lugar e trazer para o Brasil que vai funcionar, temos que adaptar aqui, mas já estamos em um ecossistema bem avançado. E um ponto aí para até encerrar e aí passar a palavra para os colegas, a tokenização, ela é, imagina, vamos enxergar ela como uma grande rodovia de muitas pistas como as que a gente tem aí no interior de São Paulo e ela está praticamente pavimentada. Agora a questão é a gente colocar bastante carro para rodar ali e usufruir de todos os benefícios de uma tecnologia muito bem implementada, estável, já madura, nós estamos falando aqui, a tokenização pode ser nova no Brasil, mas a gente já tem rodando em outros países aí e parece que foi ontem, mas já fazem seis anos ou mais que esse protocolo já está em produção. e existem grandes players que não entram para brincar, muitos nós sabemos, vou citar alguns nomes aqui só de highlights que são informações públicas e eu posso comentar que já utilizam massivamente a tokenização como Netflix, como Amazon, como Paypal, como Adyen, como Braspag, decolar em breve esperamos aí, vamos falar Carlos para a gente implementar e resolver a sua dúvida lá os bancos, praticamente todos os bancos aqui no Brasil estão preparados, então, quando você vê nomes de peso significa que é o que o gringo fala, no way back, é só a questão de como a gente traz o melhor, tira o melhor da tecnologia para resultado para todo o ecossistema, então, é um ganha-ganha para todo mundo, só encerrando, agradecendo aí, Ricardo, os colegas, Carlos, Ortega, Volpini, pela oportunidade, a todos que assistiram aí e vou passar a bola para os colegas aí falarem de 3DS, um ponto último importante, tokenização também funciona com 3DS 2.0, são complementares, não tem como o Volpini falou, não tem bala de prata, camada, uma camada, uma camada e uma camada, a gente consegue cada vez mais colocar uma solução mais segura, o próximo, fique à vontade aí, Carlos, Volpini e Ortega. Obrigado, Alessandro, em breve a gente conversa para a gente ver a parte de tokenização, que a gente acha muito relevante, só que deixou de lado justamente por esse motivo que a gente usa vários merchants e a gente não sabe como ficaria a tokenização nesse sentido, então é bom a gente ter uma conversa e levar à frente esse projeto. Na verdade, o 3S a gente vê como preocupações e dificuldades é aquilo que a gente conversou no começo também, tipo, a gente ter um contato direto com os bancos, os emissores principalmente, que eles, no começo, eram muito resistentes em conversar com os comércios, hoje em dia, com o comitê melhorou muito, então a gente precisa que siga sendo assim para a gente conseguir avançar. Outras dificuldades e preocupações é a aceitação mesmo do cliente no débito, não presente, colocando sua senha, escaneando um código QR, tipo, a gente, por isso, precisa, dentro da Decolar, a gente tem os certos controles do que vai sendo efetivo mesmo, né, o projeto na parte de débito, então a gente está tendo vários controles do dia a dia, mensais e quinzenais, de ter reuniões e tudo para falar sobre o tema e também a parte também de educacional do cliente, né, que a gente também fala no comitê, mas também a gente tem que começar a falar fortemente interno da Decolar é enviar comentários para o cliente dizendo que tem essa opção, como utilizar, olha, pode aparecer tal coisa para você autorizar a tua compra, não quer dizer que aquilo vai ficar efetivo, tudo isso educacional, educar o cliente, a gente precisa também ter essa visão, então é um ponto que a gente precisa ter ele aí em vista como dificuldade e preocupação para não ter uma taxa de conversão menor, né, do que a gente espera. Outro ponto também que a gente tem é a estratégia de risco mesmo, né, que a gente vê como a gente está começando, vai começar em julho, já em produção, a parte de crédito, a gente tem medo de que sejam as recusas muito altas e ainda tendo aquela opção, né, que a gente teve uma conversa muito com a conversa, no comitê, que era o liability shift na parte do comércio. Então, a gente tem que ver e doçar muito bem dentro da decolar, o que a gente vai colocar mesmo como 3DS, a gente já sabe que vai ser o crédito quando a gente mandar o 3DS, vai ser tudo em desafio, a gente não vai colocar nada sem desafio, porque a gente vai, é uma coisa que eu falei no comitê também, a decolar é uma empresa de turismo, igual que seja de tecnologia, é turismo. e o COVID hoje abalou muito o mercado de turismo, então, a gente está com recursos reduzidos, recursos humanos reduzidos principalmente, a gente não tem que estar avaliando a todo tempo temas de custos operacionais e processuais, então, é montar algo que não prejudique as vendas, que são poucas, né, não prejudicar isso, então, é algo que a gente tem, tem um caderno justamente para ir verificando. e o outro ponto também é estudar mesmo o comportamento do 3DS nos dois ambientes, no teste, não, desculpa, no crédito e no débito, para a gente ver melhorias desde os nossos sistemas de risco mesmo, em prevenção, até nos próprios sistemas de chargebacks, né, avaliar como vai chegar essa informação para a gente quando diga que é autenticado com desafio, o que a gente vai fazer, que documentos a gente vai apresentar, quais não, que ponto da parte de prevenção a fraude vai entrar mesmo o 3DS na parte de avaliação do score, então, eu acho que são pontos que a gente leva para casa, que a gente precisa ter eles em vista justamente para não perder o foco, né, no projeto e que seja o maior sucesso possível dentro da empresa e também para o mercado, né, como referência, já que são poucos comércios que estão participando do comitê, mas vai ser um ponto de referência para o mercado inteiro, então, eu acho que qualquer tipo de informações que a gente leva como avaliação da ferramenta, eu acho que vai ser muito útil no comitê e até para a BEX, né, no futuro. E seria isso, né, na parte da decolar em si, eu agradeço muito a oportunidade, desculpa aí o idioma, se chega até confundido um pouco, o espanhol com o português, mas eu agradeço muito a oportunidade, agradeço ao Ricardo, ao Alessandro, ao Ortega, como sempre, ao Adriano, por oportunidade, e a gente que da decolar sempre vai ficar à disposição para qualquer projeto que vocês disponibilizaram. Bom, particularmente, reforçar o que eu disse na abertura, os dois projetos aqui são fundamentais para a sustentação da nossa, nosso ambiente de transações digitais e atendimento aos clientes aqui no Brasil, não só para o futuro, mas para hoje, né, por isso nós estamos tão acelerados em relação a esse projeto. E eles são fundamentais, quando eu olho para a tokenização, não existe empresa inexpugnável, né, aqui é a eterna luta do escudo e da espada, à medida que você aumenta o escudo, vai ter um fraudador lá aumentando a espada para tentar transpor as barreiras, tentar obter informação aqui de clientes, informações de cartões para conseguir, para transacionar. E a tokenização, ela tem um papel fundamental na proteção desses dados, que é torná-los cada vez mais difíceis de serem utilizados e diminuir o peso que existe no processo de proteção por barreiras dentro da infraestrutura de uma empresa. Seja ela dentro do e-commerce, seja ela dentro de um banco ou de um adquiridor, cliente, onde quer que seja. Então, de fato, a tokenização, ela vai ter um papel ainda mais fundamental com o avanço aqui das ameaças cibernéticas. E por outro lado, ainda que nós protejamos a informação, a engenharia social vai estar sempre aí e o risco de fraude, do ataque individualizado ao cliente também vai estar aí. E aí, o 3DS 2.0 entra como fator relevante para autenticar, de fato, o cliente nas transações de risco. Então, a conjunção dos dois projetos vai ser, de fato, fundamental para nós sustentarmos o e-commerce aqui como, talvez, no futuro, um dos principais meios de utilização de cartão pelos clientes. eu queria aproveitar também antes de finalizar e, obviamente, agradecer aqui o Carlos, o Alessandro, o Ortega e o Ricardo. Agradecer o convite, agradecer a oportunidade de conversar com vocês e debater os temas. Mas fazer uma outra, duas reflexões rápidas aqui. A primeira delas é que um dos grandes desafios nossos vai ser ensinar o cliente a operar todo esse conjunto de soluções de segurança ou de processos que nós desenhamos e implementamos aqui. Eu chamo a atenção que hoje o fraudador se utiliza muito das lacunas de informação ou de conhecimento do usuário final para concretizar a fraude. E a missão aqui é muito nossa, nossa como indústria, de ajudar o cliente a ter consciência e ter um comportamento adequado para que, de fato, a transação se torne segura. O meu principal paralelo aqui, todas as vezes que eu converso com o judiciário ou converso com políticos em geral para tentar explicar a clareza de forma muito clara a fraude, é como se nós entregássemos aqui para o cliente um carro blindado. Você entrega um carro blindado e diz para ele, olha, fique tranquilo. Só que o cliente gosta muito de andar, sentir a brisa, sentir o ar, e aí ele vai e anda com o carro blindado com a janela aberta. E aí ele para no semáforo e é assaltado e a primeira conclusão é que o carro blindado não é seguro. Então, o risco que nós temos aqui é entregar um carro blindado para o cliente e o cliente continuar andando com a janela aberta ou os processos manterem as janelas abertas. Então, aqui, o meu convite nessa primeira reflexão é que a nossa missão de orientar, conscientizar e ajudar o cliente nesse ambiente desafiador é fundamental e todos nós aqui temos papel nisso. e o segundo, eu tenho sido insistente, vou terminar aqui, tá, Ortega, para não usar todo o tempo, mas eu tenho sido muito insistente em todas as fóruns que eu tenho o público falando sobre a pertinência de nós termos uma responsabilização maior de quem se envolve em fraude. Hoje é muito conveniente se envolver e atuar no mercado da fraude porque a punição é muito baixa e nós com muito esforço aqui estamos vendo um projeto de lei o projeto de lei 2638 tramitando aqui no Congresso para trazer de fato responsabilidade para quem se envolve em fraude que talvez seja a última cadeia aqui o último processo na cadeia que nós precisamos evoluir estamos evoluindo aqui ajudar a conscientizar o cliente trazer mais autenticação e informação ao sistema mas ainda vai ter algum desgarrado que vai querer fazer fraude nós temos que conseguir gerar punição então eu convido vocês e a todos que estão nos vendo e ouvindo aqui para se informarem em relação ao projeto e aqueles que atuam com fraude ou mesmo que gostam aqui da sociedade mais saudável que estimulem a discussão para que os projetos tramitem o mais rápido possível e de fato o Brasil passe a ser um ambiente em que cometer fraude seja de fato um risco e as consequências surgem meu agradecimento a todos e uma boa semana muito bom e eu aproveito aqui obrigado aí pelo gancho da lei voltando a pergunta do Ricardo da lei de proteção de dados mas para dar um parecer ela prevê esse tipo de processo de troca de informação lembrando que a informação é do portador do cliente então a cadeia está utilizando essa informação do portador sob todas as aceitações de ambas as partes tem todo aquele protocolo de você deixar claro para o cliente tudo que você está utilizando etc não vou entrar no detalhe da lei mas ela sim prevê que pode ser utilizado pela indústria para fins de prevenção a fraude justamente para evitar esse processo que você comentou aí Volpine eu acho que vou fechar aqui Ricardo agradecendo ao grupo todo nós temos grandes desafios a combinação de todos esses itens não vai ser simples a gente brinca lá vai ter depois de várias batalhas depois de 10 mortos e 15 feridos os sobreviventes vão seguir na caminhada mas de fato eu acredito que a gente tem uma experimentação muito boa instalada na indústria temos representantes muito fortes pessoas muito experimentadas e no final eu acho que a mensagem de trazer o consumidor com o conhecimento desses protocolos desses processos na língua que lhe cabe no formato de lhe dizer que lhe cabe vai ser fundamental e eu acredito que a gente possa daqui a pouquinho fazer um novo webinar dizendo do sucesso dos dois protocolos e com o apoio de todos da indústria obrigado Carlos obrigado Ricardo Becado Volpini obrigado Alessandro obrigado a todos pelo convite participação representando aqui a indústria e a visa nesse webinar que nós fizemos hoje bom eu vou fechar agradecendo a todos vocês Carlos Alessandro Ortega Volpini agradecer muito e só fazer um pequeno comentário agradecer a audiência nós tivemos mais de 220 inscritos uma presença última vez que eu vi tinha uns 150 pessoas assistindo a diretoria da Bex aprovou uma série de para a gente priorizar para a indústria para se discutir se priorizar todos na expectativa de prepararmos para um pós-pandemia e melhorar a conversão de vendas então é o 3DS é tokenização a expansão do crediário para termos uma linha acessória para financiar o consumo hoje e pós-pandemia aumentar a pizza trazendo para dentro da indústria o pagamento de impostos via cartão o compra e saque aquela questão você conseguir tirar um troco na hora que você faz uma compra em determinados estabelecimentos sem esquecer de Open Bank de PIX de P2M de registro de recebíveis sem esquecer desta pauta toda e grande parte disso acontecendo logo agora no segundo semestre então a gente está nesse esforço muito provavelmente na segunda-feira que vem nós estaremos fazendo um outro webinar às quatro da tarde para discutir o compra e fácil o compra e saque trazendo aqui a Associação de Bancos Pequenos a BBC a Febraban varejistas que é sempre importante ter a opinião quando a gente fala de produtos da indústria como é que os nossos os diversos atores enxergam esses produtos então eu queria agradecer muito a vocês agradecer a todos que nos assistiram e dizer da importância do tema e que nós temos uma série de assuntos para discutir muito obrigado às perguntas que a gente não conseguiu responder eu encaminho depois para vocês para a gente oportunamente mandar resposta para todos os nossos associados muito obrigado obrigado a todos uma boa semana com muita saúde a todos um abraço valeu boa tarde boa tarde a todos até mais boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Legenda Adriana Zanotto